De novo arroz e ovo frito e uma banana Não sei o que tá acontecendo com essa mulher Eu dou o dinheiro pra ela toda vez Minha série por semana Acredito nisso, ela vai ver Meu Deus, amor, o que que tá acontecendo? Acontecendo? Isso que tá acontecendo Eu tô cansado de chegar nessa casa E só tem arroz com ovo pra comer Mas eu não tô entendendo nada Por que que você tá fazendo isso? Como é que é? Você não tá entendendo nada? Quem não tá entendendo sou eu Eu te dou 500 reais toda semana E eu tô comendo arroz e ovo, eu não aguento mais Meu Deus, Alex, mas você já chega me acusando desse jeito Você não deixa nem explicar o que que tá acontecendo Já chega me acusando desse jeito Me mandando embora Nem deixa me explicar Eu não quero saber de nada, não Eu só quero que você pegue as suas coisas e some da minha casa Você acha que eu sou cachorro de rua Pra você ficar me dando arroz seco todo dia? Você tá roubando meu dinheiro que eu te dou toda semana Eu não quero mais você aqui Sobe Não, amor, você nem me deixa explicar Explicar o que?